Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif e sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso Patiflix Dying Light 2. Se você gostar não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. E no topo da descrição tem um link para a playlist com todos os vídeos dessa série para você assistir em sequência. É isso, estamos prontos. Agora é só pegar a pipoca, se acomodar e jogar. Vamos focar nas missões principais, então a gente já está há bastante tempo aqui grindando. Mas agora o foco, o foco agora é outro. Agora a gente vai focar na missão. Uma coisa que só que eu quero aproveitar, eu não queria deixar de passar, é os telhadinhos com as árvores amarelas. Porque eu estou precisando de cura. Caralho, eu não queria entrar aqui não. Quer dizer, eu até queria, mas eu pensei que ia ter uma saída. Eu não quero ninguém desmaiando em cima de mim também, moça. Está tudo certo. Ai, tem um maluco morrendo ali. Missão Zena Secundária é meio difícil de deixar passar, mano. O que está acontecendo aqui, velho? Como que eu vou soltar? Ah, vou ter que subir ali no poste. Espera aí. Tá, calma. 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 Espera aí. Talvez eu me chunte mesmo aos pacificadores. Mas como que eu resgato, gente? Ah, está lá. E aí, papazita, está bem? Ah, minha irmã já está indo para o... Oi, o marretão. Não é mais. É nóis, irmão. Tamo junto. Valeu, falou. Foco. Aqui, mano. A história aqui também está enrolada, né? A gente está no meio desta guerra aí entre facções. Só que, a princípio, eu estou do lado dos pacificadores, hein? Já queria deixar isso aí bem claro. Que, por enquanto, eles estão sendo mais firmeza do que... Do que os sobreviventes. É que os sobreviventes estão fazendo essa situação meio bosta com a questão da água, né? Eu estou quase caindo. Acho que eu vou usar esse martelo até ele quebrar, hein, mano? Vamos ver. Sonde para descobrir aonde a Sophie foi. Deixa eu ver por pistas. Não vai. O grandão aqui não me responde. Oi, você viu a Sophie? A Sophie? Sim! É... Ela foi... Disse que... Ela foi por ali. Exato! Valeu. Espera! Tem mais... Mais uma coisa. Tem algo errado com... Não está funcionando? Está... Está quebrado aquele... Aquele... O pai está perguntando se tem alguma coisa errada com o seu rádio. Está chiando um pouco, mas se tiver frio... Eu gosto desses dois. Não tem por que mexer nele. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Me chama de Aiden. Vincenzo. Vincenzo. Aiden. Como você se tornou um peregrino? Isso significa que você é um assassino? Vincenzo! Que... O que você... Vincenzo! O que você... Pai, estou perguntando porque eu estou curioso. Você pode me contar, Aiden? Eu não sei como alguém se torna peregrino. Não é muito interessante. Não sei. Podemos falar mais sobre isso outra hora. E obrigado por oferecer ajuda com o meu rádio. O Vincenzo é um cara maneiro, velho. Eu gosto dele. Eu gosto do tiozinho também das construções. Porque eles são legais. São legais. Nós somos iguais. Ué? A Sofia apareceu? Eu estava procurando ela e ela apareceu aqui? Cheguei. E o seu rádio? Está funcionando? Às vezes funciona. Às vezes não. Depende da sorte. Suzy! Logan! Eu juro que eu vou desmembrar eles e comer cada pedaço! Ferg! Você não vai fazer nada, né, meu irmão? Seu bunda mole. É pra vocês! Eu amo vocês! E agora? Lembra como foi o início da queda, Aiden? Vagamente. Lembro como se fosse ontem. Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo. A minha mãe estava no comando. Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia, mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Barney. Implorou pela ajuda dos pacificadores, mas foi ignorada. Após um tempo, ela foi ferida. era de madrugada. Era de madrugada. Me levaram até ela, no telhado da sacristia. Ela me viu e me fez prometer cuidar do meu irmão. Falou disso como se estivesse me emprestando o carro e me pedindo pra eu devolvê-lo intacto. Depois disso, ela definiu o Cal como seu sucessor. Comigo ao lado dele. Você será uma líder muito melhor que o Cal quando crescer, disse. Mas ninguém dará ouvidos a alguém tão jovem com o mundo em frangalhos. Ela estava errada. Foi o que pensei minha vida inteira. Eu ainda não comprei muito essa mina assim. Mas enfim. Já conversamos. Sobre a minha. Você é específico. Sinto muito. Talvez você não tenha que sentir. Vamos descobrir. Por isso que você veio pra cidade? Por causa dela? Sim. Sof, a gente tem que conversar. Hora de agir. Se formos rápidos, pegaremos o Jack e o Joe de surpresa. Aiden. Aiden. Começamos com o pé esquerdo. Quer um trago de coragem? Você pode beber tanto assim antes da missão, Barney? Eu? Eu tenho o fígado mais resistente de Vila, Eduard. Cuida de você mesmo, peregrino. Cadê a Sophie? Lá em cima. No telhado. Tô de olho em você, peregrino. É bizarro. Mas tudo que o maluco dos pacificadores lá me convence, mano, essa mina não me convenceu até agora, mano. Não tem como, mano. Não é, tipo, e é engraçado, porque o Ender meio que fica defendendo ela e tal. Não, mano, não sei lá, velho. Bom, eu acho que, tipo assim, como ela acaba sendo meio que a... Eu acho que ela é o nosso ponto de contato dos... Sobreviventes, né? Eu sempre esqueço o nome das duas facções. Sobreviventes e pacificadores. É isso, né? É, sobreviventes e pacificadores. Como ela tá sendo meio que a líder dos sobreviventes, eu acho que é inevitável que até o final talvez eu pegue um pouquinho mais de carinho pela personagem, assim. Mas por enquanto, nem de perto, mano. Pulei muito de alto. Veio bisbilhotar. Veio que os pacificadores estão vigiando a gente. Depois que vigiem, verão que podemos fazer com eles o que aconteceu com o Jack e o Joe. Você disse que era hora de agir. Estamos agindo. Enviei três batedores ao acampamento. O Cal e os cristais devem estar em algum lugar do edifício. Aproxime-se de acampamentos dos bandidos e use seus binóculos para identificar pontos de entrada. Portinha, você que é. Localize o líder do acampamento e identifique potenciais oportunidades no ambiente. Para dominar um acampamento dos bandidos, você deve matar o líder do acampamento e seus tenentes e depois reivindicar o totem do acampamento. Caralho, peraí. Então, primeiro eu vou ter que identificar ponto de entrada e o líder. Aí, identifique potenciais oportunidades. Aí, para dominar, eu vou ter que matar o líder do acampamento, o tenente e se reivindicar o totem. Você irá estabelecer uma zona de segurança. Eu ganhar a recompensa de segurança. Ah, e agora é que o bagulho vai ficar louco, porque eu acho que quando eu fizer isso aqui, aí eu... Não tem muitos guardas. Meu amigo? A maioria deve estar dormindo. Tem poucas entradas para o acampamento. A da frente é suicídio. É a que tem mais guardas. Deve ter uma entrada superior. E nós entramos pelo outro lado. Vamos pegá-los com um movimento de pinça. Caralho, a mina manja da guerra. Nós recuamos para a base. Onde? Para o Teotango. E aí, eu acho que conforme eu for dominando essas bases, pelo que eu entendi, eu posso designar essas bases ou para os sobreviventes ou para os pacificadores. Entendeu? Eu não sei se faz sentido a gente focar num ou no outro. Tipo, se vale mais a pena equilibrar. Tá ligado? Eu não sei, não sei. Mas a gente vai descobrir isso em breve. Bom, é engraçado que eu olhei pelo binóculo, mas eu não marquei. Eu quero matar primeiro o humano que está ali com o berrante. O líder está ali, ó. 92 metros, beleza. Os berrantes... Pô, os carros dos berrantes iam ser o esquema de eu matar, né? Agora, tem uma ponte ali. Eu não sei se de alguma maneira... Vamos ver se eu consigo. Será que eu consigo subir naquela ponte? Não sei, mano. Vamos tentar. Caralho, essa missão aqui parece legal demais, hein, manos? Quer dizer, por enquanto é missão. Depois vocês sabem que isso aqui vai virar, né? Coisa de exploração mesmo, né? Eu vou tentar chegar por aquela ponte quebrada. Furtividade. É recomendado usar o furtividade aqui. Pressione C para agachar e se deslugar e usando esconderijos. Use meio ambiente para distrair. Moedas, garrafas e tijolos fazem barulhos. Se aproximar com furtividade e pressione F para derrubá-los. Adquirem a habilidade de faquear para derrubar inimigos mais rapidamente e silenciosamente. Mudança de planos, Aiden. Atacaram nosso esconderijo. Quem? Sophie! Você está com meus homens lá. Vai achar um calmo. Salva ele. Pega nossos cristais. Anda! Vou fazer o que eu puder. Eu imaginei que ia ter um jeito de chegar nessa ponte quebrada aqui. Não vai ser muito fácil, mas acho que eu consigo. Vamos lá. O líder está lá pelo outro lado. O mano do Berrante está ali, no moinho. A movimentação para esse mapa está simplesmente insana, né? Tem um rapel ali em cima. Talvez eu consiga chegar nele. Vamos tentar. Beleza. Será que ele dá para escalar? Beleza. Vou pegar o airdrop. Então eu mando a corneta ali, eu mando a corneta. Será que daqui eu já consigo ver o líder? Espera aí. Talvez eu consiga antecipar o meu assassinato do líder, né? Nossa, eu preciso pegar uma arma melhor também. Espera aí. Tô no 3. Nossa, espera que essa arma dá muito dano. Deixa eu ver como eu estou de arma, se eu tenho alguma que eu posso fazer alguma modificação. Nossa, eu estou com uma roxinha braba aqui. Vai ser ela mesmo. Vai ser essa em primeiro. Vai ser essa... É, só essa é boa por enquanto. Tá, beleza. Já vou modificar ela também. Na ponta... Deixa eu ver isso aqui. Mod crítico. O que ele faz? Dano elemental 40. Chance de acerto crítico 8. Deixa eu ver. Chance de acerto crítico 8%. Labare... Pô, o high é muito forte, né, mano? Mano, o faísque é muito forte. Dano elemental 15, 3 segundos. 15, 3 segundos. Acerto para carregar 24. Chance de acerto crítico 8%. Então eu vou mandar esse aqui, o faísca na ponta. E eu acho que eu vou mandar faísca embaixo também, mano. Dá mais o 16% de crítico. E eu dou... E eu dou... E eu dou dano elétrico, mano. E esse dano ele passa de um para outro, tá ligado? Eu acho que esse é o caminho, mano. Tá, eu só... Eu queria achar o líder antes de qualquer coisa, tá ligado? Talvez eu já consiga matar ele logo. Ué, mas... Peraí, perdi. Eu tinha visto ele de fora, né? Será que de dentro não dá? Pra ver ele aqui? O jogo tá meio que me dando a resposta. Eu não vou tentar ficar inventando muita moda, não. Tem um ponto de habilidade, vamos ver. E é ponto de combate, mano. Pô, pior que essa facada é embaçadinha, né, mano? Mas eu não tenho a... Exijo uma faca, mano. Pode parar. Eu vou colocar isso aqui. E aí eu vou equipar uma faca também, só pra ter a finalização rápida. Acho que eu vou tirar o bastão e vou colocar uma faca. Deixa eu ver. Facão? Será que o facão funciona? Ou tem que ser uma faca, faca? Vou tentar com o facão. Entendi, entendi, entendi. Tem que apertar o... O scroll do mouse. E eu vou matar eles na faca, vai ser muito mais rápido. O líder é ali, né? Eu preciso matar o líder, os capangas e mexer no totem, né? e dar clean no totem da base. Tô morrendo de tédio, ó. Nem fudendo, mano. Nem fudendo que eu dei essa moscadaça. Pulei de muito alto, mano. experimenta pra ver o tamanho, cara. Você é meu agora. Você é meu agora. Você é meu agora. Você é meu agora. Caralho, que erro estúpido, mano. Caralho, que erro estúpido, mano. vc... 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 Nossa, então peraí, mano Peraí, peraí Antes de fazer o bagulho, eu preciso lutear Tá maluco? Ah, furtivão ia ser bonito, pô Fazer, né? Não Queria ter feito no furtivão, mano Queria ter feito no furtivão, acho que ia ser mais legal E eu quase consegui, mano Eu ia finalizar ele e eu errei Mosquei horrores Um monte de flecha, mas eu ainda não tenho arco Motolovs a rodo Faca, da hora Caralho, a salinha de loot aqui Dos bandidos é embaçada, mano Vou falar pra você Que isso, velho Pior que deve ter muito mais loot ainda, né? Vamos dar uma olhadinha com calma Nem foi tão interessante o loot, não Pouca coisa Vai, foda-se Esse acampamento agora é nosso Nossa, velho Até doeu o braço aqui, mano Que botão horrível de apertar A pergunta é Pra quem foi? Será que automaticamente foi pro sobreviventes? Eu acho que automaticamente foi pro sobreviventes esse aqui Ah, foi pro sobreviventes Definitivamente foi pro sobreviventes Ah, mas eu melhorei meu estudo Bom, não Apareceu as coisas e chegaram ali Ah, não Tá sem terra de ninguém ainda Ué, que estranho Vamos falar Deixa eu só ver aqui Que eu tenho coisa pra vender Várias queixas de você Vender as armas que estão quebradas Armas nível 1 também Vou vender todas Não faz sentido Vende você Deixa eu ver As minhas armas estão 39, 33, 36 e 27 Já tenho uma 33 e uma 38 aqui Então essa de 27 já pode ser vendida 25 vendida 26 vendida 28 vendida 27 Tchau 29 Tchau Beleza Mantenha em cima de só as acima de 30 Armadura eu vejo depois Vamos lá falar com a Sophie Espirito salva ele Eu achei o Carl Ele tá bem Como é que vocês estão Sophie Sophie Você tá aí Ih Você tem que ajudá-los Aiden Cadê o Jack e o Joe Fugiram do acampamento Assim que ouviram os sons da luta Hum, malandro Não sei o que estão planejando Disseram que estavam esperando reforços Que reforços Não sei direito O Joe estava falando dos renegados Resquícios de um antigo exército Posicionado na represa Do outro lado da cidade Nos últimos tempos Andam sendo avistados no bazar Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pro Hotel Tango O esconderijo da Sophie é lá Corre Vai logo Ah, Hotel Tango, pô Pode pá Mas vai logo Não há tempo a perder Eu vou logo Calma aí A galera não faz nada Ainda quer me acelerar, né mano? Meu amigo Vou rezar por você Opa, amei Vamos lá Bilhete Ui, cara tóxica Ui, zumbis Ui, 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 ui Ainda peguei uma sucatinha Contentor de inibidor detectado Eden, eu ouvi alguns barulhos vindos do vilarejo do Jack e do Joss Não é só isso, Hakon O esconderijo da Sophie e do Barney foi atacado Talvez sejam pacificadores Porra Lembra por que você veio aqui, Eden Nosso objetivo era entrar no Central Loop Não participar dos conflitos locais Melhor não se meter nisso Volta pro metrô Vamos contar o que sabemos pro Heitor E talvez ele deixe a gente passar Ir encontrar o Heitor Ir encontrar a Sophie Ah Caralho Eu não posso deixar a Sophie, mano Eu preciso ir, Hakon Desculpa, Hakon Além disso, é o único jeito de descobrir a verdade Ok, a gente se fala Contentor de inibidor próximo Pô, eu não vou abandonar a Sophie, né, mano Não, eu vou depois atrás do Heitor Mas, porra, eu preciso Cacete Cheguei tarde Sophie Barney Barney Tá aí? Caralho Sophie Sophie, responde Tem um contentor de inibidor por aqui E aonde? Deve ser pra cima Vamos ver Pra cima Bom, vai ter um contentor de inibidor por aqui Tá aqui Ah, mentira, velho Tá do outro lado da porta Tem algum buraco aqui, será? Na parede? Acho que dessa vez não tem, hein Dessa vez não É por baixo mesmo Andar de baixo tem a porta E depois eu vou ter algum jeito de subir Provavelmente A Sophie tá viva Ela é uma desprotagonista Que merda tá acontecendo? Responde Peraí Errei o caminho Foda, hein Eu acho que eu não consigo dar o salto Pra chegar Será? Peraí Eu ainda não tenho muita noção da distância Que eu consigo pular Tá ligado? Isso tá dificultando um pouquinho na minha vida Será que eu tenho certeza, mano Que eu consigo alcançar os lugares Não consigo, mano Não consigo Caralho Agora eu perdi a missão de novo Tá lá Ah, mas aqui vai Ah, aqui vai ser mais fácil Caralho Hum Ok O contentor tá aqui do ladinho Mas deve ser por aqui que eu libero ele mesmo Boa Inibidor 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 Logo dois, hein Deixa eu ver Falta só umzinho pra fazer um upgradezinho Eita, Lili Quartinho secreto Preciso aprender a chegar nele Ih, Whiter Ih, caralho Tem gente morta aí dos pacificadores Ai, caralho Seus homens morreram Puta merda Porra, Aiden Eu tava começando a gostar de você Você trouxe os pacificadores até aqui Eu te ajudei Você nos traiu E agora temos que te matar Ajuda o Whiter E você mesmo Ajudar a gente foi só uma consequência O que você tá esperando Não sabe o que fazer? Ô Barney Barney, peraí Caralho Aqui vou eu Não tem como escapar Tem uma coisa Vamos dar uma lição nele Ah Caralho! Caralho! Caramba, não tem nada a ver com você, Germa! Sai da frente! Hum... Caralho! Se é isso que você quer, irmãozão, fazer o quê? É isso que você vai ter, né? Vai nas costinhas que eu já aprendi que é o ponto fraco dos grandão. Vai! Tomou! Nossa, faca no olho! Desculpa, Herma! Tava aqui na minha! Você que quis mexer comigo, né, vacilão? Tava aqui suave, velho! Sim, short, não é que é fácil, né? Tô o bichão, né, mano, no jogo? Cê é louco. Respeita. Ah, legal. Caiu que nem bosta, né, mano? Ué, e aí? Como é que eu saio desse lugar aqui? Tá ótimo, hein? Tá belo, tá belo. Como é que eu saio daqui? Não sei. Será que é aquele caninho? É, parece que sim. Caiu, legal. Ah, não, deu pra descansar, beleza. Calma, calma. Acho que agora eu já sei, hein? Ah. Olha quem apareceu aí pra salvar nós. Acontece, porra. Calma lá, calma lá, calma lá. Cara, o Hakon, herói. Pra variar, né? Meu herói. Valeu, Hakon. Tem mesmo. Tem mesmo. Algo sobre o Lucas, ou algo pior. Como assim? O assassinato do comandante. Depois, a conquista da Torre d'Água. Não foi uma coincidência, Eden? Barney. Já faz tempo que o Barney tenta sair da sombra da irmã e arrancar os pacificadores de Villedor com as próprias mãos. Vou tentar achar ele. Cuidado. Eu vou avisar o Heitor. Vamos conversando. Barney? Aparece! Barney! Eu vou te encontrar. Barneyzinho! Cadê você, Barney? Aqui, lógico, né? Aiden, se pedir com educação, atira na sua cabeça. Senão, você vai passar um bom tempo morrendo até virar zumbi. É você que vai morrer, Barney. Pra você ter impedido, cara. Não matado. Me dá a arma. Passa pra mim, irmão. Sophie, espero que saiba o que está fazendo. É isso que eu ganho por ajudar? A morte é o nosso obrigado a traidores. Você não falou que estava trabalhando pro Heitor. Eu não trabalho pro Heitor. Trabalho pra mim mesmo. Ninguém pode ficar neutro nessa, Eden. Estamos lutando pela sobrevivência. Sem água, todo o Bazar vai morrer em um mês. E os pacificadores não querem ajudar. Idêntico a quando a minha mãe morreu. Ficarão assistindo nossa morte de camarote. E você é um deles. Você não tá nem aí pra gente. Por que eu não te mataria? Sophie, dispara. O que tá esperando? Você pode tentar, mas podemos ajudar um ao outro. Você pode tentar, mas eu acho que não vai conseguir. Me fala quem matou o Lucas. O idiota acha que fomos nós. Que perda de tempo. Disparem. É a sua última chance, Sophie. Me fala quem matou o Lucas antes que eu arrompe a porta. Eu poderia te matar aqui agora. Mas por enquanto, você é mais útil pra mim com vida. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Não, não. Não arreguei. Não arreguei. Ameacei. Fui pra cima. Pô. Tá tirando? Manoator é muito esquema. Me encontra no meu alojamento no metrô. Vamos conversar sobre o futuro. Ok. Mano, o Eitor sabe das coisas, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Não tem como, não tem como. Ele é o único maluco que tá... Trabalhando, tá ligado? Sei lá, mano. Os outros dois são muito caóticos, mano. A Sophie é muito caótica, tá ligado? Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. A fechadura tá emperrada. Merda. Você não tá bom em sério. É a nossa deixa pra passar daqui. Não dá pra deixar uma missãozinha secundária passar assim, né? Não dá, não dá. Simplesmente não tem como. Não tem como deixar a missão secundária passar fácil assim. Vambora. Tô pegando a manha do parkour, chat. Tô pegando a manha do parkour. Podem falar o que for. Estou começando. Daquele jeitinho no parkourzinho do James. Ah, caralho. Eu errei o espaço, mano. Se eu apertasse o espaço ali, ia ser lindo esse salto. Errei. Mas consertei, velho. Consertei muito agora. Olha ainda aqui, a criança. Oi, pequenininha. Tudo bem? Não sou pequena. Oh, espera. Já nos vimos antes. Eu sou o Aiden. Qual é o seu nome mesmo? Maia. O que tá fazendo aqui, Maia? Procurando bandidos. Vou socar eles... Não mesmo. Come isso, seu copo. Engole isso, vacilão. O que você acha disso, filho da puta? De feria, rapaz. Valeu. Isso foi incrível. E nojento também. Foram eles que roubaram suas coisas? Eu gosto muito da Maia. Tinha mais deles antes. O resto deve estar com elas. Qual que é a coisa mais importante que eles roubaram? Minha caixinha de música. E... Parece mesmo importante. Você tem que achar ela. E... Eu vou deixar você ficar com ela. Você salvou a minha vida. Os bandidos foram pra aquele prédio que dá pra um pátio de construção na William Nine Road. Você tem que pegar... William Nine Road. Se você não for, eu vou. Opa, opa, pequenina... Quer dizer, senhorita. Não se preocupa. Eu resolvo com eles. Se não conseguir achar eles, só para e escuta. A caixinha toca uma melodia assim. Ela tá fazendo isso. Ela tá fazendo isso. Ela vale bastante. Beleza. Chama valor sentimental a missão, mas eu tô um pouco ocupado agora. Eu vou fazer depois, tá? Eu vou manter a incursão aqui, mas depois a gente vai fazer. Até porque, pelo que eu vi... Pelo menos agora, ela vai pro bazar, o que já vai ser bom, porque agora a Maya vai estar segura. E... A gente vai conseguir uma graninha com essa missão aí. Graninha, inclusive, não tá faltando, né? Deixa eu dizer que o farm de dinheiro aqui tá funcionando a princípio. Eu também tô economizando bastante, principalmente quando a questão é equipamento, né? Eu não tô tendo que gastar, mano. Tô achando bons equipamentos, tô achando as modificações. Então o dinheiro, pelo menos, não tá... Não tá... Não tá faltando, né? São... 4h20 da tarde. Que beleza, dá tempo de fazer mais umas missões antes de anoitecer ainda, né? Encontre o Heitor na estação de metrô. 4h20! Ih! Rapaz! Já passou, hein, já, guys. Estou meio aqui. Agora já passou, pô. Perdeu uma chance, perdeu uma chance. Você chegou. Bom... Você tinha razão. Era uma armadilha. Parece que você tava chegando perto da verdade. Ou eles mataram o Lucas. Ou sabem quem matou. Vamos forçá-los a falar. Como vai fazer isso? Tomando controle da torre de água. O Jack e o Joe foram pra um lugar. Sobraram no máximo uns perdidos na torre. É a única fonte de água da região. Boa ideia, hein? Quem controlar essa água, controlará a velha Villedor. Então vai tomar a força. Poderia ser. Sem aqueles bandidos, o Bazar colocará sentinelas na torre. Ao primeiro sinal dos pacificadores, haverá um embate imediato dos dois lados. Bom, mas não quero dar a eles uma desculpa pra declarar a guerra. Porém, se alguém dominasse a torre com descrição, seria um fato consumável. Você quer que eu entre de fininho? Sim. Pra desarmar os explosivos deixados pelo Jack e pelo Joe. E pra acabar com quem ainda estiver lá. Mas cuidado. A torre é a estrutura mais alta da região. E o único acesso ao topo foi interrompido. Posso tentar. É a única opção no momento. Muito bem. Manda ver. Se conseguir, vamos ganhar muito poder pro Bazar contar pra gente quem foi o assassino. É, ele tem uns motivos dele aí próprio, né? Isso que é foda, mano. Mas ainda assim, eu acho que ele é um pouco mais honesto a princípio, tá ligado? Me parece que ele é um pouco mais honesto. Ganhar um projeto inferno. Gostei, já gostei. Para as queixas. Para as queixas de você. Tchau. Vou fazer uns itenzinhos de cura. Um pouco. Nossa, posso fazer bastante, mano. Acumulei bastante mel e camomila. Precisava otimizar, inclusive, essa receita aqui, né? Deixar ela mais efetiva. Deixa eu dar umas faquinhas também, que sempre uso. É bom pra finalizar uns inimigos essas faquinhas. Dez. Botou love, dá pra fazer mais umzinho. Bora lá, então. Será que vai ser mais uma base pra eu dominar essa torre de água? Talvez. É, ela vai ser em torre de água e instalação. Instalação. Aquele bagulho que eu dominei é o acampamento dos bandidos. Tá, então instalação é outra coisa, pelo jeito, hein? Fica marcando esse desafio ali a quarenta e poucos metros, mas eu já fiz esse, né? Eu já fiz, porra. Por que que eu tô marcando essa bosta? O foguinho tá tudo bem agora ali, hein? Eu entendi. Parece que os bandidos fugiram da torre d'água. Ela tá desocupada. O Eitor quer controlar a água e forçar o povo do bazar a falar. Então é assim que ele tá investigando o assassinato. Ele não é um idiota, afinal. Mais cuidado com o Joe, hein? O cara é um palhaço, mas é perigoso. Duvido que ele só fugisse assim. Beleza. O Eitor, mano... Pô, o Eitor é bem mais firmeza. E assim... Sei lá. Eu acho que eu fiz certo em ir atrás da mina. Se pá... O que será que teria acontecido se eu não tivesse ido atrás dela? Se eu tivesse ido atrás direto do Eitor? Eu tô de medo, eu te peguei, papai. Será que ele não vai vir atrás de mim? Olá, seu idiota! Tema! O que acha de mim agora, papai? Acerta, moço, filho da puta. Toma ela! Tenho uma coisa pra você, seu bostitinho. Você é meu! O que acha de alma? Você é todo meu! Tá lá! Já foi logo todo, já. Só queria pegar uma curinha, mano. Eu não queria matar esses caras, não. Eu ia passar reto. Mas aí é foda, né, mano? Pô, aí os caras provocaram de graça. Acordi, se é importante também de pegar. Tem umas penas. Plantinhas e vambora. Segue pra missão. Contentor de inibidor detectado. Contentor de inibidor detectado? É mais alto do que eu pensei. Ah, isso aqui já é a torre de água, caralho. Caralho. Acordo de inibidor detectado. O retoma do que eu acho. Vamos até para cá mesmo. Tem uma parede ali, mano, mas como que eu vou subir nela, será? Uma grade ali, ó. Dá para escalar isso aqui? Não dá? Parece que é por dentro mesmo, será? É por dentro dessa aqui. Boa. Boa. Tá lá. Tiramos todos, tiramos todos, tiramos todos. Espera aí, agora deixa eu aproveitar que eu estou aqui com o upgrade, vou fazer um upgrade no vigor. Usa inimigo para pular mais alto enquanto utiliza impul... Já gostei pra caramba. Esse aqui, corre em superfícies verticais. Caralho, corre em... Porra, as duas habilidades são boas, hein, mano? Tanto o impulso no zumbi, quanto o correr vertical. Não, vou correr na parede vertical, velho, porque esse aqui vai me dar... Ah, não tem o ponto... Cala a boca, Patife, caralho. Tem o ponto não, mané. Mas vai ser o próximo que eu vou pegar. Esqueci, mano. Não tem nada a ver. O ponto de parkour é outro jeito que ganha ele. Confundi, confundi, guys. Perdão. Beleza, pulou pouco esse pulo aí, graças a Deus. Consegui, afinal. Porra, perdemos, cara. Não dá pra combater todo mundo. Por isso que vai ter fogos de artifício. Ninguém vai sair daqui com vida. Joe, eu não quero morrer, sua opção. Ei, quem tá aí? Ah, é burro, fez barulho. Para! Se não, a gente vai explodir a porra da torre, eu juro! Negociar e lutar. Pô, eles podem ser interessantes, hein, mano? Os caras são brabos. Vamo negociar. Não, não precisa disso, não. Tá me escutando, acabou. Eu quero acabar com isso e quero sair da cidade em segurança. Você me ajuda e eu te ajudo. Para de ser trouxa, Jack. Ninguém vai deixar a gente sair vivo daqui. Olha, eu sou o peregrino. Melhor explodir tudo logo. Quero ver, duvido que você faça isso. Não ouve esse cara, Jack. Acabou. Detona tudo. Eu não sei. Eu tô com medo. Joe, pera. Joe. Aí, esse não é o peregrino que apareceu no bazar esses dias? Talvez. Aí, ó. O peregrino ou o papa. Que diferença faz? Você não sacou? Se ele for um peregrino, vai poder tirar a gente daqui, pra fora da cidade, pra um lugar seguro. Não confio nesse maldito. Nem em ninguém. Eu disse pra você ser simpático com o Barney enquanto ainda dava. Me ouve uma vez na vida, porra. Ser simpático com o Barney? Pra quê? Pra fazer ele dar o fora do bazar. Depois do que descobrimos dos pacificadores. A gente avisou o desgraçado. A gente deu uma chance dele fugir. Mas ele achou que era esperto demais. Avisou o Barney? Sobre o quê? Bom, sobre o Lucas querer envolver ele em acusações de armas de fogo, entre outros. Tava armando uma armadilha pra ele há semanas. E em vez de sair daqui com educação, ele tentou bancar o fofo. Então, o Barney sabe que o Lucas tava atrás dele? Aquele otário queria começar uma guerra na velha Villedor. E na minha opinião, a última coisa da qual precisamos é uma guerra. Dinheiro, cristais, já é outra... Por isso eu tentei dar um fim naquele cão... Corta as conversas, que raiva. E aí, peregredo? Vai ou não vai tirar a gente da cidade? Relaxa, Joe. Eu não vou me acalmar porra nenhuma! Tira a gente da cidade, peregrino. Até o assentamento seguro mais próximo. E ninguém daqui vai morrer. Vou ajudar sem chance. É aquilo, se eu ajudar... Talvez no futuro eles me ajudem. Uma mão lava a outra. Certo? Posso tirar vocês da cidade, mas eu tenho que resolver umas coisas antes. Se quiserem esperar, fiquem escondidos em algum lugar. Será que não vão ver a gente? Quanto maior o risco, maior o prêmio. É mentira, Jack. Não tem outro jeito. Porra! Eu não estou gostando. Não mesmo. Mas tá bom. A gente vai ficar te esperando... Pois é, descobriu bastante coisa, mané. É o teu tango. A gente vai te enviar um sinal quando chegar lá. Ótima decisão. Agora dá o detonador pra mim, Jack. É a hora de ir. Cheio. Ótima decisão. Vai, vai. Vai, vai. aberra... Gostou. Tchop! Tchop! Coz! Várias queixas Bom tipo a água Ao atribuir uma instalação aos pacificadores ou sobreviventes Eles começam a controlar a zona próxima Caralho que da hora Quando uma facção domina uma zona, ela introduz suas estruturas Os pacificadores começam a instalar armadilhas focadas em combate Enquanto sobreviventes constroem assistências de parkour Para deixar o deslocamento mais fácil Com mais instalações atribuídas a uma facção Ela fica mais forte Possibilitando a instalação de estruturas ainda melhores O estado atual do alinhamento da cidade Pode ser acessado no menu do mapa Então de fato vale a pena talvez Focar em um ou em outro Eu estou com medo de ter que decidir agora Eu gosto da ideia de poder me movimentar mais pelo mapa Mais do que as armadilhas dos pacificadores Mas eu não sei exatamente Ah, mas aqui vai falar os bônus Beleza, mano Então é o seguinte A armadilha de carro vai ser a primeira Ao serem ativadas, armadilhas de carro Atraem infectados Explodem Eliminando grupos gigantescos de uma vez só Então se eu atribuir aos pacificadores É isso Eu vou ganhar a armadilha de carro E vou trazer água para a cidade E vou levar água para a cidade Pontos de águas gratuitas Tá Ou eu posso jogar para os sobreviventes Sobreviventes eles me dão tirolesas Além de levar água para a cidade Puta aí, caralho Aí depois vem canhão de navalhas Depois vem armadilhas elétricas Vem pacote de besta Lanternas de motolove Os lampiões de motolove cairão Em uma área bem grande Armadilha de pêndulo Essa aqui já é das últimas já Podem destroçar grupos inteiros De infectados que estiverem abaixo delas E por último A armadilha UV Muito úteis durante uma serpersecção Funcionam tanto quanto armadilhas Tá, enquanto o do outro Eles colocam tirolesa Aí eles colocam airbags Puta, esse airbag é bonzão Para pular mais Bolsas de aterrissagem Caralho, que da hora, velho Ressurreição dos sobreviventes Quando cair em uma zona de sobreviventes Você receberá uma mãozinha E ressuscitará perto do ponto No qual caiu Saídas de ar Aprimorados que aumentam A sua mobilidade com o parapente Airbags melhorados Possibilita pular mais alto Do que nunca E tirolesas de duas vias Eu posso me deslocar Para cima É, mano Eu vou dar o papo Para vocês, hein Ó, e muda o visual também Caralho, mano Que da hora E que difícil, velho Eu não sei Tipo assim, pô Eu gosto muito da armadilha do carro Tá ligado? Mas as tirolesas É o que mais me atrai, mano As tirolesas, os airbags Pô, eu acho que movimentação É um negócio que me agrada mais Tá ligado? Sobrevivente é mais pica, mano Sobrevivente é bem mais pica, mano E aí pra tretar Eu me viro, tá ligado? Um bagulho muito Nossa, esse do carro É muito legal, mano Esse do carro é muito legal Mas foda-se, mano Eu sou fugitivo, velho Eu sou correria pra caralho Vamos de tirolesa mesmo Vamos de sobreviventes Foda-se a história No final das contas Eu vou ajudar os sobreviventes Mais pra me movimentar mais Não dá pra fazer um 50 e 50 Eu vou tentar Porque aí na próxima Eu tento jogar o upgrade Pros protetores E vejo se ambos vão subir Ou se... Não, não vai tirar Vai, ambos vão subir Dá pra fazer 50 e 50 Pode picar É que eu acho que tipo Se eu fizer 50 e 50 Talvez eu não chegue no máximo Entendeu? Difícil, né? É bem possível Que isso faça a diferença Na história, né? Pessoa NM Pra entrar no mapa Beleza Aqui já tem uma outra região, né? Cara, será que tudo isso aqui É mapa? Nos faz questionar, né? Porque eu tenho mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E o total é Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete É Então dá pra mexer nisso aqui ainda Bom, enfim A gente vai descobrir mais com o tempo, né, mano? Será que tudo... Não, tudo isso aqui deve ser mapa Não deve ser só essas regiões aqui, né? Sei lá, mano Tô confuso Aqui você pode encontrar várias recompensas Que receberá o atribuir zonas Pra atribuir uma zona Descubra a instalação E ative Tá bom Cara, eu posso ampliar agora aqui, né? Roundfield eu posso dar pros protetores também Não sei, talvez seja uma boa Cara, missão deveras importante, hein? Falar pra vocês se foi uma missão deveras importante Cara, que jogo lindo, né? Puta vida, bicho Ah, bom Falando em jogo lindo Deixa eu ver se dá pra dar uma binoculada por aqui Por favor, sai fora Tá me incomodando Central elétrica Mude o alinhamento da cidade Tá, caralho Próxima é a eletricidade Beleza Aí vem ele Obrigado pela água, Aiden Somos gratos Sabia que essa cidade Era uma aldeia de pescadores séculos atrás Nossa Eu mataria por um sushi Mais uma entrega aérea militar Central elétrica do centro Não tem nada pra fazer? Você é doido? Vá embora Tá lá Bom, deixa eu ver qual que é a próxima missão Onde tá a nossa próxima missão, mano? 280 metros pra lá Ó, já tô vendo as tirolesas, ó Entrando no mapa Puta, isso é legal pra caramba, hein, velho Tá anoitecendo? Tá Dormir Resolver as coisas de manhã é mais fácil, né, mano? Ué, essa missão, além de tudo, também rendeu inibidor, né, mano? Ah, mano, deixa eu ver se eles negociam Olha, ele já tá negociando a arma nível 3, mano Machado confiável 1700 Tá maluco Tá completamente maluco Mano, completamente Completamente louco O resto do Herman Ai, que da hora, porra Vou guardar essa arma só porque ela é... Só porque ela é do Herman Agora que eu me liguei A descrição da arma é... Dá bônus de 17% durante o dia Não é muito boa, não Mas tudo bem Ah, foda-se, é legal Vou guardar ela por enquanto Caralho, vou guardar ela por enquanto não Vou guardar ela no meu baú, mané Só pra ter de recordação Porque eu achei legal Não tenho nada no baú, né, mano? Porra, o resto do Herman eu vou guardar, mané Vou guardar É uma arma especial, porra Tá maluco Bom, vamos lá Ah, o C4 ficou pra mim Olha que beleza Ah, não, é dele Vou ter que comprar o C4 Cala a boca, Patif Você é burro Patif, você é burro Caralho, vende uns bagulho irado Mas eu não vou pegar nada, não Eu sou mão de vaca Eu não dormi? Eu sei que já dormido já Ah, tá A missão ainda tá pra lá Vamos lá, então Esses rapéis vão salvar, filha Os rapéis que eles colocaram Vocês vão ver se não Onde foram todas as armas, né? O exército confiscou depois que um louco matou um monte de gente em março de 2024 Só Deus sabe quem tá com ela Será que eu consigo chegar daqui? Acho que daqui eu consigo, hein Vamos ver, ó Ah, mentira que ele não escala, né Que ela... Ai, Fernando, mano Precisa que ele subia naquele postinho ali Não sobe, não Pô, lembra de ter baixado a escada por aqui Mas não tô achando a escada que eu baixei, hein Estou de olho em você, peregrino Cara, eu não lembro como é que chega ali em cima Ah, tem uma escada ali, boa Foi a escada aqui que eu liberei aquela hora, eu acho Vamos ver qual que é a boa Ai, mentira Boa Ah, nossa, eu já peguei Olha que bosta Esse aqui era outro Aí, garoto Vambora Opa Esse lugar é um lixão Esse lugar é um lixão Isso não é prova Olha aí Olha aí o que é isso É a pele do Lucas, mané É a tatuagem Que porra é essa? Achamos Caralho Isso Isso é pele humana Haco Acho que é a tatuagem que eles esfolaram do Lucas Que doentes Que? Sim Nossa, eu tô com ansia de vômito Sai daí, agora mesmo Vamos contar pro Heitor Por que tá basculhando as coisas da minha irmã Não sabia que contratavam peregrinos como faxineiros nessa pocilga Tá esfolando peles agora, Barney? Do que que... A gente não Um pedacinho do Lucas pra lembrar dele, seu doente Vai se fuder Valeu a tentativa Mas isso não é meu Vou te matar Ah, pronto Tô te fazendo um favor Você vai brigar mesmo comigo, né, o vacilão Vai brigar comigo mesmo, vacilão Ah, não deu pra matar Mas tá parecendo que foi plantado, hein Para! Puta que pariu O que tá acontecendo aqui? Ficou maluco? Ele... Ele tá de armação Esse maldito peregrino tá incriminando a gente Do que ele tá falando, Aiden? Eu encontrei a prova Escondida nas suas coisas Prova? De quê? Você curtou a tatuagem do braço do comandante Lucas Após a morte dele? Ou enquanto ele ainda tava vivo? Você ficou maluco? Eu não fiz isso Talvez você não tenha feito Mas o maluco do seu irmão O Barney não é um psicopata Não temos nada a ver com a morte do Lucas Eu vou falar com o Aiden Achei a prova que ele tava procurando Aiden, não somos nós Ninguém do Bazar vai acreditar em você Então de onde veio essa tatuagem? Então de onde veio essa pele, Sophie? Pode ter sido plantado como uma armação Já pensou nisso? Ah, pronto Quem faria isso? E por quê? Pra distrair todo mundo do verdadeiro assassino Quem ganhou mais com a morte do Lucas? Quem? Teria mais a ganhar Se foi tão fácil pra você entrar aqui Então outra pessoa poderia vir antes de você e armar tudo? Não faz diferença Agora a questão é entre você e o Aiden Espera! Por favor O Aiden não quer saber da verdade Ele não quer saber de achar o verdadeiro assassino Ele só quer um motivo pra saquear o Bazar Essa guerra não é minha, Sophie Não Mas suas mãos ficaram cheias de sangue Sangue de inocentes Tem alguém armando pra cima da gente Alguém esperto Não somos sádicos que esfolariam Lucas, Aiden Você sabe disso? Não sei não Que você quer se livrar dos pacificadores Sim E vamos nos livrar deles Mas não como psicopatas e assassinos, Aiden Acredita em mim É armação Vou te ajudar a chegar no centro Eu juro Como? Acabando com o maior problema do local Os pacificadores Isso parece perigoso Estamos nos preparando pra isso há muito tempo Vou te contar tudo quando estiver pronta Mantenha o rádio por perto, Aiden Hora de mudar algumas coisas por aqui Pô, mas o Recon não tem nada a ganhar com isso, né? Porque, pô, ele pode ser um suspeito Mas, mano, o que que ganha com isso, velho? Ele cria uma situação ainda pior, tá ligado? Não faz sentido, mano Não faz sentido, não faz... Não, quer dizer, até faz Faz sentido Os motivos dele, né? Ainda não foram revelados pra nós Esse é o ponto Deixa eu ver como estamos de missão Ah, ela falou que vai entrar em contato comigo, né? Torre de água, missão principal Ah, não, acho que ela vai entrar em contato Vamos só sair daqui que ela deve falar com nós Sei lá, mano, tá estranha essa história aí, viu? Não sei nem pra onde sair desse lugar mais Pô, várias dúvidas, hein? Várias dúvidas Dá um rolezinho agora que a mina vai ligar pra nós Deixa eu ver Deixa eu ir pro bazar, né? Deixa eu ficar uma boa aí pro bazar? Talvez Ah, pensei que eu consegui alcançar aqueles cabos ali Mas não Pô, agora é muito da hora Porque além da história ter essa questão bem característica dela, né? Além de tudo, tipo... Afeta no mapa, né, mano? E afeta com as nossas... Pô, que da hora Caralho, o jogo tá maneiro demais, velho Tipo assim, quanto mais eu vou jogando Mais bugs vão acontecendo, né? Isso é inevitável, assim Mas, pô, mas no geral, caralho Tá muito divertido isso aqui, mano Que coisa louca Que coisa louca Atente e testemunhe Pois estas são as notícias da última cidade a existir Gostaria de ter alguns tomates, oh my Pô, palestra Ai, ai Caralho, precisa de uma armadilha, velho Que loucura Ai Ai Que isso, mano? O pico tá cheio das armadilhas Maravilha, mas uma armadilha 100% gratuita, mesmo Aiden, você é o Aiden? Oi, sou eu Não, não, não vou pegar Vai, me dá uma missão, então Vai Nem fuderam Até que um rolo não faria mal Correndo pelas ruas Mas isso não significa que as pessoas deixaram de ser solitárias Quer dizer, porra, é exatamente por isso que elas estão solitárias hoje em dia Tá, deixa eu ver se eu entendi Os seus cartões ajudam as pessoas a se encontrar Basicamente, sim Pessoas que querem encontrar outras pessoas vêm me ver Eu desenho elas Eu sou muito bom nisso Ou pelo menos é o que me dizem Então eu coloco um retrato no cartão E exponho no meu quadro de encontros Tá bom Se alguém se interessa, essa pessoa fala comigo e Voilá Começa um romance Nem sempre por muito tempo Mas eu acho que essa é uma coisa que não mudou Mas agora Eu tô na merda E eu preciso muito de ajuda É claro que precisa Algum idiota tentando me imitar Falsificou vários cartões da Sparker Ele espalhou os cartões pela cidade Isso é uma violação Isso tá acabando com a minha reputação E confundindo os meus clientes Preciso que alguém pegue os cartões falsos E traga eles de volta Tá bom, tá bom Para dizer que o picareta sem talento Morreu numa zona escura Então ele não vai me incomodar mais E eu consegui achar a maioria dos cartões falsos Mas tem dois que eu não consegui pegar Traz eles pra mim E eu te dou o cartão que eu fiz pra você Olha o mapa na parede Eu marquei as possíveis localizações dos cartões falsos Ah, toma no cu, né, mano Deixa eu ver aqui os cartões Deixa eu ver, deixa eu ver Aiden Eu sou ativo atlético Procurando por uma mulher Que possa me acompanhar E algumas vezes Eu tomo a liderança Um grande fanático por parkour I'm searching Acho que eu tô procurando por alguém Que goste de verticais Tanto quanto de verticais Quanto de horizontais Se você quer saber do que eu tô falando Se você pensa no Aiden É um match pra você Tem o Aiden O Regus O Vini Ah, mano Na moral, velho A missão do bagulho é o Tinder, mano Aí a mina ligou no meio do caminho O meu tava ocupado demais Torre de água Qual que é aqui o bagulho? Deixa eu ver Qual que é a próxima Vou aí agora Ah, encontrei a Sophie no bazar Por sorte, tá vendo no bazar Oh, esse rap... A porra da tirolesa tem direção certa, chat Por isso que eu morri ali aquela hora Porra, mó vacilo, né, mano Na moral Na moral Mó vacilo aí Mó vacilo A Pocahcinder Aí ferrou Nossa, respeito a patifão O rolamento, filho Eu gosto de ter umas pessoas Uns zumbis Eles tão meio que convivendo normalmente na rua Tá ligado? Não tá rolando uma pressão Menado Eles tão ali Tá tipo assim Ah, tem um zumbi ali Ah, um zumbi Tem aquele cara ali Oh, lá vai Oh, ô, ô Ô, Júlio Pô, mas ele fodeu porque me travou, né Este é o novo normal Pode pwer Várias queixas de você Vamos falar com a Sophie E ver qual é a próxima dela Nossa, Sophie tem um Escritório particular Ih, caralho Você pode jogar-nos em casa? Sua louca, eu te proíbo Enquanto eu for o líder do bazar Ninguém atacará os pacificadores Você não lidera mais o bazar Quê? Você não é um líder, Cal Nunca foi Perdemos gente por sua causa Pelos cristais Você quase conseguiu morrer Minha mãe queria um bazar de gente livre Não de escravos dos pacificadores Quero recuperar nossa paz Você pode me ajudar Ou pode ir embora Roger, Humphrey Prendam eles O que vocês estão fazendo? Eles querem trair o bazar Roger Você não tem mais nenhum poder, Cal Quer ser que nem sua mãe? Esse sangue vai ficar nas suas mãos, Sophie E vai ser muito sangue O Cal tem razão Não temos nem chance em um confronto direto Sophie? Que porra é? Sendo assim Vamos enfraquecê-los primeiro Como assim? Vamos cortar a maior fonte de energia deles Sem as lâmpadas UV O Eitor não conseguirá defender Nossa, caralho Essa menina não dá, velho E como é que tudo isso Me leva até o Central Loop? Quando o Eitor estiver enfraquecido Ele retrocederá em busca de reforços É quando poderá ir ao Central Loop Mas antes precisamos explodir o moinho de vento Bem rápido Antes que o Eitor fique sabendo do que estamos planejando Barney, reúna nosso grupo Se prepare Roger, Humphrey Vão pro Arsenal Providenciem armas para qualquer pessoa capaz de lutar Você, Aiden Vai falar com o Alberto e o Vincenzo Eles vão te colocar a par do plano Ok Comunidade e liberdade, Aiden Juntos venceremos Porra, não compro essa ideia Caralho, não compro Ai, ai Mas é porque é foda Porque eu quero apoiar Os sobreviventes Mas eu não quero apoiar A Sophie Tá ligado? Eu tô dividido, velho Eu tô dividido Eu não sei o que eu faço Mas agora eu já na verdade Na verdade eu não sei o que eu faço não O lado já foi tomado por mim, né Porque quando eu passei a caixa d'água pra eles Já era, mano Já era Tipo, eu perdi o controle da situação totalmente ali Tá ligado? Essa é a real, mano Essa é a real Eu queria Eu queria dar um jeito de não precisar fazer Mas já era Não tem o que fazer Ah, Alberto Eu tô de demolição É por isso que ela é leve E mais protegida Vocês não deviam ser tão cuzões Ui Ah, porque ele não falou logo? Veremos Valeu, Vincenzo Não precisava Não foi nada, pai Ah, quanto a você Ah, aqueles dois imbecis Levaram os dois últimos coletes de titânio Não vim pela armadura A Sophie me enviou Parece que é pra você me incluir em algum plano Tá vendo, ó Eu gosto desses dois Explosivos Deixaram na torre d'água Consegue buscar pra gente, peregrino? Após a explosão Todas as lâmpadas UV da sede dos pacificadores ficarão apagadas Assim os infectados vão poder atacar eles de novo A velha Viledor voltará a ser livre E você... Terá um caminho Livre para... Bom... Sabe como é, né? Depois da chuva química e... Qual é o nome mesmo? O Central Loop O Central Loop! Verdade! Como sabe que os pacificadores vão fugir em vez de dar o troco? Porque foi meu pai que projetou o moinho Ele conhece o negócio de core salteado E é a única fonte de energia dos pacificadores Sem ela, os pacificadores não vão sobreviver nem uma noite na velha Viledor Mas precisamos ser rápidos Agindo antes que os pacificadores saibam dos nossos planos E aí? Topa? Essa é a única opção? Então o moinho abastece todas as lâmpadas UV dos pacificadores? Sim, isso mesmo Muita gente vai morrer Só se os pacificadores não derem pra trás e voltarem pro canto deles Eles roubaram aquele moinho da gente Ele era nosso! O Lucas e a gangue dele Quando eles vierem... Eles... Que droga! Conseguiram Tomar um moinho Exatamente! Tomar um moinho Sem eletricidade, o Wator não poderá manter ninguém aqui Nós temos geradores Fontes menores de energia Eles precisam de uma fonte grande de energia Terão que retroceder E antes de voltarem com reforços do Central Loop Nós mesmos bloquearemos o túnel O comandante deles, o Jack Matt Não vai arriscar uma luta no escuro com os infectados e os renegados no cangote A gente vai recuperar a velha Villador E você vai pro centro Tá bom Eu topo Ai, ai, não sei Vai pra torre d'água A gente vai usar os explosivos que o Jack... Não dá, não dá mais pra não fazer, né? É isso, vai ter Agora já é o caminho que eu escolhi O que decidiu foi a torre de água lá Pô, então eu gosto... Aí, eu gosto de todo mundo Eu só não gosto da Sophie e do Barney Tá ligado? Eu não gosto da Sophie e do Barney, mano E aí eu fico nessa divisão Tipo, pô, eu quero fazer o bagulho pela galera e tal Mas, mano, a Sophie e o Barney são péssimos, mano Deixa eu avandar a próxima missão Aí é foda, né? Aí é foda 270 metros, mais ou menos Então a missão está aqui Tá lá, inclusive... Ah, tá na torre d'água Quer recuperar os explosivos, né, manos? Ah, que dúvida, chat Meus queridos A gente vai terminando por aqui Esse terceiro episódio Do nosso Patflix de Dying Light 2 Se você chegou até aqui é porque você gostou Então deixa o seu like aí Se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos de Dying Light E lembrando que tem uma playlist aí no topo da descrição É só clicar que você assiste todos os vídeos da série, fechou? É isso, obrigado pelo carinho Tamo junto, até o próximo É nóis E tchau